E mata, mata, mata ele E mata, mata, mata ele Mas e mano, você é freguês Ele veio com a menina de crochê que a mamãe que fez Mas do mesmo jeito mano, aqui eu vou começar e com certeza mano Eu vou ter que acabar porque você parece aqueles nerds de hack Não sei se é oficente ou se tu é o pinto é o paco Mas do mesmo jeito mano, desde que eu me lembre O paco é o paco ou a aranha, se vai ser eu quero pra sempre É, mas você vê que cê não tem inteligência A cena aqui é fazer o hip hop e eu não vivo de aparência Bagulho é sério, eu faço barulho Se fosse minha mãe que tivesse, precisaria ela com orgulho Chapa legado é 4x4 mano, hoje eu te piso com a sola do meu sapato Meu mano, tu é feio pra cacete, hoje eu caminho na sua cara Porque ela vai virar o meu tapete Vai virar o tapete, mas você não é favela Mas você faz merda e joga pra debaixo dele Infelizmente mano, não adianta Agora já acabo e contigo estraçalho Aí, falaram que se precisar de barbearia tem a do gordão Seu disfarçado tá falhado, faz o apromo pro jornão Bagulho é sério, se tá ligado é sem caô Igual o Agostinho Carrara com a agonia de paixão Mas aqui eu acabo com a sua raça Hoje eu sou campeão e eu vou cortar amanhã de graça Então você até vai perder, é como o título Só que o seu freestyle, meu mano, não tem um vínculo Ah, é Alexandre Pires, o que eu vou fazer com essa tua liberdade? Eu chego do Rio de Janeiro e vou representar a sua cidade Bagulho é sério, meu mano, então vê se curte o meu som Vai se fuder, mano, amanhã depois tô eu no Armagedon Gol, pivete terminou, pivete começa Vai DJ, se matem-se Chega comigo galera Aí galera, eu vou mandar um papo na moral Vergonha quem acha que rap é questão racial Bagulho é sério, rap é coração É fazer ideologia e manter a sua ideia de que são Bagulho é muito sério, tô na Eva, tô na breja Esse é o pastor e é só palavra de igreja Bagulho é muito sério e isso não te satisfaz Um, dois, três, espírito santo, sai daqui satanás Pode crer, mas é sem vacilação Não é porque eu sou pastor, é porque meu rap é salvação Então não falta que tem dois, só que você sonha E com certeza mano aqui, você não ganha Ele representa Piracicaba, só que ele sonha Não fala isso, que a plateia morre de vergonha Então, a plateia tem que acabar E agora é um segundo, hoje fala, você não dá Então, explana, 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 explana Eu vim com o calor da estreia Vergonha é você pegar o traverco lá na Paulicenha E você pôr lá na batalha Eu chego hoje mano, eu chego aqui, nós se estraçalha Nossa, meu mano, mas aqui eu vou continuar E com certeza que vou ter que reparar Porque sinceramente, a sua mente é lerda Eu não tenho capacidade pra responder É abrir a boca e só falar merda É, só que eu chego e só canto realidade Isso não sou eu que tô falando É seus amigos e que moram na sua cidade O bagulho é muito sério, é rap de verdade Se eu não acredito, pergunta pra eles Que eles entendem que é verdade Meus amigos da minha cidade, fortalece o movimento Eles me apoiam porque confiam no meu talento Então, irmão, você tem que entender essa parada E eu não posso fazer nada, só que eu não apoia É, caralho, hein Por vocês, terceiro round E aí, jurados Segura essa responsa aí Jurados em três Dois Um Terceiro Um para o jornal Dois a um para o terceiro round É terceiro round E parou a ímpar Quem vai? Jornal Família é o seguinte Terceiro e decisivo round Quem quer batalha pesada, violenta, sangrenta Vão pro alto e grita o seu crânio Sim Fala comigo, DJ Vai, porra Vai Vai, meu menino Mata ele Mata ele Vem geral Fogo 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 Nem respondeu De rimar contigo Eu já enjoei Sinceramente Aqui cê não aguenta Com certeza nessa pinta Meu mano Você se ausenta Porque aqui Eu te esculacho É terceiro round Eu te picoto hoje Em três pedaços Então você tem que sacar O ataque frenético Porque cê sabe O campo aqui é magnético Mano, cê acha que você é MC O que importa não é o quanto eu te bato É o quanto eu apanho E aguento levantar daqui Cê tá ligado E é bem assim Eu me embolei Mas eu volto E é só pra causar seu fim E tem mais duas Cê tá ligado Você não representa as ruas Bagulho é muito sério Eu vim de lá Então se hoje cê vai embora daqui Porque a rua é o meu lugar Toda hora ele erra A contar no fim Ele sabe que ele é tão merda Que nem ele Aguenta seu bi Mas ele não dá Sinceramente meu mano Eu acho melhor Se criar a coça daqui E você sair vazando Mas com certeza eu não conto Não, eu só tô errando Pra poder te dar um desconto Aqui nessa área Você vê que eu tô incrível Eu tô errando Que é pra ver se eu desço E fico do seu nível Desconto? Mas você curte brisa Então relaxa Porque hoje sua morte Já tá à vista Então meu mano Você tem que sacar Eu não faço no cartão Só que hoje aqui É por caixão Ah, para De contar a história Tá à vista Eu olho no horizonte Já vejo minha vitória A mulher muito séria De que são Vai tomar no cu Que eu já ganhei Esse vacilão É isso família Faça muito barulho Pra essa batalha Pesada Pesada Você é louco Mano Cês ouviram Cês sabem como funciona É isso Então vamos decidir Quem é o campeão Dessa batalha Caralho Cê é louco Vê um Batman ali Quem terminou? Quem terminou? Pela ordem Barulho e mão pra cima Para Pivete Barulho e mão pra cima Para Jornal E vocês jogam Jurados em 3 2 1 Jogam É campeão Na batalha central Faz barulho família E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A unidade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Isso é É DJ E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Eu estarei do campeão Pra ficar especial Vai Muito obrigado Foi bom a satisfação Ser campeão E com certeza Eu carrego a mão no coração Porque cê sabe Que eu fiz uma batalha monstra Com o aliado Mas a vitória não é mais importante É o aprendizado É isso que acontece O moleque aqui é fera E o moleque com certeza Representa em qualquer guerra E com certeza mano É isso que eu agradeço Porque sinceramente Na batalha central Isso não tem preço E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Eu honro, sabotagem MC de Marechal É Cê tá ligado aqui É substância Eu controlo minhas vontades E controlo minhas ânsias Bagulho é muito sério mano Eu vou te falando O importante não é perder É o rap E sair ganhando Bagulho é sério mano E essa é a dicção Eu carrego um rap Aqui no meu coração Obrigado aí galera Aplausos a produção E obrigado pela Cicaba Valeu pela recepção Demorou Agora Eu paro que eu não tô perdido Todo sertão na Cicera Sempre muito bem recebido É isso mesmo que acontece Meu mano E com certeza A gente nunca tá envergonhado Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A moral É isso mesmo que o respeito É fundamental Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A moral É isso mesmo que o respeito É fundamental Ok